Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai chegar nesse canal, o que é membro? Bem, é um tipo de associação ao canal, que o inscrito paga por mês, e diz o YouTube que nos ajuda, né? Só Deus vai saber, estou aqui no canal desde 2009 e nunca recebi um real do YouTube, mas sigo as doutrinas, as diretrizes, sigo tudo certinho de acordo com as leis do YouTube. Então, atualmente eu baixei os preços, excluí membros que eram um valor muito exorbitante, deixei um valor bem barato, deixei R$ 1,99, Para caso, ao membro que vier do GTA V Online, o Playstation 4, ele vai pegar um carro mod por mês, e deixei, parece que o outro é R$ 4,99, se não me engano, que é dois carros mod. E é um jeito de ajudar o canal, é um jeito de ajudar o YouTube. E se algum dia eu receber, né, cara, só vou dizer, ó, recebi galera, que até o momento é mais conteúdo de graça. Eu sou grato pelo mosquito, pelo Brian, por se deslocar e ajudar o canal. É pouquinho, mas, ó, isso soma com o YouTube, né? Vamos ver se algum dia eu recebo. Mas até o momento, ó, o que eu faço com o membro? Eu abro uma live só de membro, né? E deixo os caras escolher os carros lá, os dois carros. Que nem os dois são de dois carros. Então, se os dois estiverem na mesma sessão, cada um vai escolher os dois carros, então vai ser quatro carros. Vamos ver se eu consigo fazer uma sessão para os dois. E assim vai, galera. E assim volta e meia a todo o canal. Eu não crio o canal, eu não crio o carro mod, eu pego de outros canais. Eu não tenho a plataforma de criar carro mod. Eu só pego, eu vou colecionando. A intenção é somar e ajudar. Então, Deus abençoe vocês. Obrigado pelo apoio. Obrigado por estar aqui comigo. E conforme o aproveitamento do canal, o surgimento de renda, né, que eu ainda estou desempregado, não consigo emprego nas áreas que eu me coloquei a dispor, né? E... É isso, galera. Quando tiver renda, eu trago mais conteúdo de filmagem, de terror, de filmagem, de turismo, né? E vamos esperar que o YouTube nos ajude, né? GTA V, você sabe que é um conteúdo de detrimento. Tanto eu, mas tamo aí. Enquanto eu estiver funcionando no Play 4, tamo junto. Se algum dia a gente tiver a oportunidade de ter o Play 5, só Deus vai saber, né? Mas aqui o que eu posso dizer a vocês é que eu estou sempre tentando melhorar. Nunca desisto de tratar bem e tentar ajudar todos conforme a minha atitude e conforme o tempo que eu tenho disponível no GTA, como também em outros jogos. Sou grato a todos. Obrigado. Beleza? Ganhei um membro de 1,99 e um membro de 4,99, se não me engano, né? Acho que são esses valores. Foram os mais baixos que eu consegui achar, conseguir determinar, né? Que o YouTube trabalha com moda americana. Então é complicado. A intenção é deixar 50 centavos, mas não deixaram. Porque tem 1 real, não deixaram. 1,99 é o máximo que eu consegui baixar. E o mais médio, 4,99, se não me engano. É 4,99, se não me engano. Acho que é isso. Se não for o i3, 99, alguma coisa parecida. Então, beleza, galera. Sejam bem-vindos a esse canal. Tem a playlist do mistério, que é o vídeo de terror. Playlist de serviço voluntário, que são serviços que eu faço na comunidade. Tem a playlist de games, que vocês vieram pelo game, né? Do GTA V. Jogo outros jogos até fechar. Até se é patinar, né? Mas acho que é uma missão impossível, mas... Que não tenha tão petisca. Tem a playlist de turismo. Olha, tem mais de playlist aí, galera. E aí vocês que escolhem o que eu quero assistir. Beleza? Nelida Brás, espero que você que virou meu membro, continue. Permaneça. O meu pix tá na descrição aí. E é isso, galera. Sou greto por tudo. Eu não tenho nem como agradecer. Muito obrigado. Fiquem na paz e sejam bem-vindos. Beleza? Deus abençoe. Deus abençoe. Fiquem na paz e sejam bem-vindos. A CIDADE NO BRASIL